Papão Tancas severas de madeiras rasgaram as águas do grande rio-mar Mas os monstros não eram anhangueras, nem mesmo as caravelas, mas o desbravador Que trouxe a ordem lusitana, a ferro, fogo e chamas, o caril a invasor Uma guerra injusta deflagrou nesse chão, em combate à bravura de um líder da grande nação, Manaus Que resistiu à prisão, liberdade e o bem maior, contra a dominação Manaus Que resistiu à prisão, liberdade e o bem maior, contra a dominação Eu prefiro a morte do que a escravidão Esta terra é minha, esta terra é nossa Me lanço no encontro das águas Me recebam, ó seres encantados dos rios, para minha imortalização A Juricaba sou eu, a Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio, e a resistência é eterna Uma guerra injusta deflagrou nesse chão, em combate à bravura de um líder da grande nação, Manaus Que resistiu à prisão, liberdade e o bem maior, contra a dominação Manaus Eu prefiro a morte do que a escravidão Esta terra é minha, esta terra é minha, esta terra é nossa Me lanço no encontro das águas Me recebam, ó seres encantados dos rios, para minha imortalização A Juricaba sou eu, a Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio, e a resistência é eterna A Juricaba sou eu, a Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio, e a resistência é eterna A Juricaba é meu rio, e a disabilities A Juricaba é meu rio A Juricaba é meu rio A Juricaba é meu rio, e a respeito A Juricaba é meu rio, e a resistência é